Oi galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é mostrando gente a rotininha da noite da minha bebê, gente Então já vai logo deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal e gente, bora lá pro vídeo Então gente, ela está aqui deitadinha na cama, toda cobridinha e agora eu vou dar o tetezinho pra ela Gente, a mamadeirinha dela é essa e agora eu vou dar o tetezinho, né gente? Acho que ela está com bastante fome Olha gente, ela estava com bastante fome, a mamadeirinha, tudo Gente, mas antes não se esqueça de deixar o like e inscrever no meu canal Gente, agora eu vou colocar ela pra dormir que ela deve estar com bastante soninho, né? Vou dar aqui a chupetinha pra ela E tchau gente, até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!